Bom dia, 2 de maio de 23, estou aqui em Santos. O navio praticamente deve ser de grãos, tá? E olha, vou mostrar lá como é que o rebocador, ele tem que vir aqui agora para dar continuidade no serviço, para não ter nenhum acidente, entende? O navio está aqui, ele está entrando, olha o rebocador aqui, para auxiliar ele, entendeu? Ali é o canto, a fortaleza, né? Da Barra de Santos, olha como é bonito aqui, é maravilhoso. Olha só, e aqui fica o aquário, o aquário de Santos é aqui, ó, pertinho do canal 6. Aqui está ensolarado, olha como é que são os prédios aqui na frente da ola aqui, ó, da praia, ó. É muito edifício, sabe? Muito, muito. Mas muitos foram erguidos na década de 40, década de 50, entendeu? E tem uns prédios também modernos agora, mais elegantes, né? Mais top. Olha lá como é que é a função. Agora ele vai guiar o navio, entendeu? Para não ter nenhum acidente de um navio encalhar no canal aqui. Já teve acidente, mas por causa da ventania, né? Por causa do tempo ruim. Mas nada de acidente com pessoas, só coisas materiais mesmo. Olha lá, ele está fazendo o retorno, ó. Já vai conduzir o navio até o porto. Beleza? Bom dia para vocês aí, tudo de bom. Que Deus abençoe a todos. Fui! Obrigado. Obrigado. Obrigado.